Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Faz o L News aqui ao vivo. As lives aqui no canal geralmente são nas quartas e domingos das 8 às 10 horas da noite, tá? Primeira notícia de hoje, polícia de São Paulo mata mais de 100 no terceiro trimestre deste ano e letalidade cresce 86%. Mas antes eles morriam e iam pro inferno, hoje eles morrem e vão pro céu. Então nós temos aqui agora, governo Lula prepara decreto para quase dobrar o imposto sobre armas de fogo e munições. Olha que interessante! E a bovinogadosidade chega e fala, isso aí Lulinha, temos que tirar as armas. As armas matam pessoas. Galera, se a pena é multa, ela só fere o pobre. Botem isso na cabeça de vocês. Aqui no caso não é multa, mas eles vão dobrar, triplicar o valor dos impostos. O rico vai continuar andando armado, tá? Sabe quem que não vai ter uma arminha? Sabe quem que não vai ter um 38 aí pra se defender na sua própria arma, na sua própria casa, pra vagabundo entrar, esculhambar com a tua família, esculhambar com a tua mulher, esculhambar com as tuas filhas? Ah, meu querido, deixa eu contar pra você! Tá? Então, se a pena é multa, isso só afeta o pobre. Nesse caso aqui, cabe também isso, né? Se é só pagar, o rico vai continuar tendo arma municiada, tudo tranquilo, pode ficar tudo tranquilo, tá? Olha que interessante essa notícia aqui da Gazeta do Povo. Para agradar artistas, o governo lança programa que distribuirá 3 bilhões por ano à cultura. Olha que lindo! É vocês fazendo L. Vocês se ligaram que isso aqui é muito conveniente, essa notícia? É muito conveniente essa notícia, porque vocês viram que nas últimas semanas, alguns artistinhas aí estavam falando, e as queimadas da Amazônia, e as mortes, e o meio ambientes, e os Yanomami, cadê os Yanomami e Lula? Aí o que acontece? Aparece do nada, magicamente, um pozinho de piripim-pim, um pozinho de piripim-pim, um lava-telas-manos, uma magia de Harry Potter. Irmão, vamos botar mais 3 bilha, 3 bilha na mão dos artistas, e aí artistas? Esqueceu? Aí os artistas agora, né, vão lá cheirar um, né, meter uma paradinha, entendeu? Já esquece, fecha um puteiro, bota esses artistas tudo lá, fica tudo feliz, fica tudo tranquilo, fica tudo na paz, tudo é paz e amor, camisetinha com a pombinha desenhada, eu sou da paz, eu sou da paz, é, maravilha! Lula já demitiu 3 mulheres para acomodar homens no centrão, será que mulher não presta pra política? Será que o Lula está falando que mulheres são inferiores politicamente? Qual que é a mensagem que isso passa? Qual que é a mensagem que isso passa, né? E isso é o que nós conhecemos e nós chamamos aqui de sinalização de virtude. Lá na época da eleição, você promete, os negros são importantes, os índios são importantes, os Yanomamis são importantes, as mulheres são importantes. Entrou no poder? Ai, irmão, essa galera, essa galera vai tudo fazer o L, tudo desempregado, ó, faz o L aí, mulherada, faz o L aí, mulherada. BlackRock anuncia que vai começar a comprar Bitcoin ainda em outubro, né? Documentos divulgados recentemente sugerem que a BlackRock já está preparando o financiamento do seu ETF baseado em Bitcoin, né? Cara, quando isso aqui acontecer, o preço do Bitcoin vai subir um pouquinho, tá? Não sabemos quando isso vai acontecer, mas a tendência é que onde a BlackRock coloca a mão, a coisa explode, né? Explode no bom sentido em relação a crescimento, né? E olha só, parabéns aos envolvidos, a Argentina ultrapassou o Zimbábue e é o país com maior taxa de juros do mundo. A nação africana baixou a sua taxa de 150 para 130%, e a Argentina está pior do que o Zimbábue, irmão, está pior do que... Pesquisa onde é que é o Zimbábue aí, pesquisa o que se faz no Zimbábue, vai no Google Maps e pega o bonequinho e larga no Zimbábue para ver o que vai acontecer lá. Dá uma olhada. Carro diplomático do Brasil é detido na Turquia com mais de 50 quilos de cocaínos. Cocaína, segundo a imprensa local. Olha só, se fosse o Bolsonaro... E aí? Se fosse no governo do Bolsonaro, estava onde essa notícia? Estava no G1. Estamos aqui hoje, estamos aqui hoje, Bolsonaro mandou cocaína para a Turquia, pessoal. Bolsonaro, narcotraficante internacional. Mas, como é o governo do Lulinha, paz e amor, como o governo, os amiguinhos do Lulinha que são narcotraficantes internacionais, é muito conveniente que apareça 50 quilinhos de cocaína. Aparece, volta e meia. Aparece... Caiu, onde é que está? Não sei. Não sei onde é que eu estou. Será que eu estou em Alagoinha? Não sei onde é que eu estou, né? É muito conveniente quando o Lula, que é amigo dos maiores narcotraficantes da América Latina, e aparece um carro do Brasil, né, diplomado do Brasil, 50 quilinhos de cocaína. Ah, esquece aí! Esquece aí, Aspira, esquece aí! Né? E aqui do Adriana Lula, governo projeta a líquida de 28% para compras internacionais até 50 dólares, né? O governo já passou o LOA, né, o PLOA lá, aquele projeto, o projeto de estupro da população no ano que vem, né, o projeto do orçamento no ano que vem. E eles já colocaram lá naquele projeto 28% de imposto sobre compras de 0 até 50 dólares, tá? Então, antes, nós tínhamos isenção até 50 dólares, eles botaram 17% de CMS, agora vai ter 28% mais 17%, é 18%, mais 17%, tá? Mais de 50% vai ser o cálculo total. Faz o L! Faz o L, bando de arrombado! Faz o L! Aqui, ó, o pobre vai voltar a andar de avião, né, o Lula falou, né? Passagem aérea e pedágio ficam mais caros. Confira os vilões da prévia da inflação, olha que interessante. O pobre vai viajar de avião? Vai, até vai, né, sendo deportado dos Estados Unidos e do Brasil, né? Lula cria 500 cargos comissionados para a justiça militar. Nossa, André, por que os militares não fazem nada? André, por que os militares não interferem nesse governo? É, cara, o Sarney ainda é vivo, irmão. Caraca, o Sarney ainda é vivo, cara. Porra! Também, né, cara, essa galera vai tudo para o Ciro Libanê, esses caras não vão para o SUS, né, meu? Pô, o Sarney ainda é vivo, cara. Caralho, irmão. Vamos lá, vamos... Beleza. Imposto sobre gás de cozinha e combustível irá aumentar a partir de fevereiro e forma um novo despacho. Pessoal, já aumentou, tá? O gás de cozinha, combustível, já aumentou várias vezes esse ano. Isso aqui é só um outro que já está programado para fevereiro, né? Então, para não pegar ninguém de surpresa, eu estou avisando cinco, seis vezes antes. Então, faz o L. Faz o L. E aqui nós temos uma fake news espalhada aqui pelo ministro. Seis pessoas no Brasil têm a riqueza de metade da população. Tem alguma coisa errada nesse modelo que nós precisamos enfrentar, diz o Luiz Roberto Barroso. O presidente do Supremo Tribunal Federal fez críticas à desigualdade social no evento da OAB. Daí é que eles botaram, né? O público foi ver. A informação está incorreta, pois atualmente o patrimônio somado dos 280 brasileiros mais ricos listados na revista Forbes é de 1,5 trilhão, o que estima-se ser 15,35% do PIB do Brasil. Então, bem diferente, bem incorreto, né? Será que o Luiz Roberto Barroso vai tirar o salário dele? Será que eles vão pegar... Olha, vale lembrar o seguinte, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas o ministro do STF ganha 47 mil, né? 47 mil por mês. Mais alguns benefícios, tá? Mais alguns benefícios, tá? Será que ele vai tirar esse benefício dele? Porque a média da população no Brasil é 2.600 reais. A média da população no Brasil é 2.600 reais. Aí tu bota auxílio terno, auxílio fruta, auxílio moradia, avião da FAB ilimitado, viagem de avião infinita. Bota tudo isso. Quanto é que tu acha que um cara desse custa para os cofres públicos? Não sei. Arrisco a dizer que um pouco mais de 47 mil reais. Arrisco a dizer que é um pouco mais, né? Mas a tua galera vai lá e fala, não, é por isso. Daí o que acontece? O pobre escuta isso? O pobre bovino gadoso escuta isso? E ele acha lindo, maravilhoso. Ele não acha errado esse cara ganhar todo esse dinheiro. Mas ele acha, é realmente, temos que taxar os ricos. Taxa os ricos aí, cara. O cara vende a empresa, fecha, demite vocês e vai embora do Brasil. Quem vai ficar aqui é você, chupando o dedo. Câmara aprova imposto de 22.5% para Bitcoin e outras criptomoedas. Boa sorte com isso, tá? Good luck with that. Boa sorte em taxar Bitcoin, hein? Muito, mas muita boa sorte, tá? Para o Congresso, para o Senado, para esses deputados. Muita boa sorte. Cara, assim, por que não cobra 40? Por que não cobra... Por mim cobrava 70. Por mim cobrava 80%. Por mim cobrava 99% sobre Bitcoin. Cara, cobra 110%. Quem tem Bitcoin tem que pagar dinheiro para o Estado ainda. Tem que dar o Bitcoin e ainda pagar o dinheiro para o Estado. Boa sorte com isso, tá? E para finalizar o nosso Fazuel News de hoje, fica aí o impostômetro.com.br, que nesse ano já foi roubado da classe produtiva da sociedade, 2 trilhões 474 bilhões 537 milhões somente esse ano. Vale lembrar que, só para vocês terem uma ideia, o SUS custa 180 bilhões, tá? O SUS custa 180 bilhões, tá? Se nós pegar aqui 2, 4, 7, 4, 5, 3, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nós temos que tirar daqui, vamos botar aqui o SUS esse ano, vamos botar aqui o SUS esse ano, foi gasto bastante, 180 bilhão. Mil, milhão, bilhão. Se pagar o SUS, sobra só 2, 2, 2, 2, 4 bilhões. Aí o pessoal, esses dias eu falei assim, 80% do que é arrecadado é só para pagar funcionário público. E o pessoal, não, não é André, não é. Realmente não é. Desse valor aqui todo, é cerca de 55% é só para pagar a Previdência. Só que aí eu pergunto para você, na Previdência Social, pagar um salário mínimo pesa tanto, mas pagar um salário num desses políticos que eles se aposentam ganhando, sei lá, vamos botar menos, né? Vamos botar 30 mil por mês, senão o pessoal vai ficar brabo. E aí o político fez, teve, ele se reelegeu mais uma vez, ele acumula, ele ganha duas aposentadorias. Tu acha que o que custa mais, pagar a aposentadoria de um político de 30 mil ou do Joãozinho que ganha 1.320? Aí o pessoal, não André, não é assim, você está espalhando fake news. Eu falei, cara, um grande abraço a vocês aí. Vocês têm que ficar com esse aqui, 2.474.000.000 extraído da classe produtiva e entregue na mão da classe improdutiva da sociedade. Faz o L aí, cara, que só falta, só falta, está passando rápido, só falta mais 3 aninhos e mais 2 meses. E depois mais 16 anos. Então, faz o L que estamos juntos aí. Esse foi o nosso Faz o L News de hoje, hein? Tchau, tchau.